Eu posso dizer que eu uso um bocado malucos, houve um acidente, um carro virou para o contraio. Caramba, velho. Tá, tá durando. Tá liso, hein? Tá liso. Aí, vai para trás, velho. Aí, aí, aí. Deixa ele chassir, deixa ele chassir, hein? Porque quando ele cair, ele não pode ir, senão ele vai pegar a lataria, né? Aí, não. Aí, depois a gente vai segurando a camada. No caso, por baixo, por baixo. Notícias que fazemos. Não, por baixo, por baixo. Contrair isso, por baixo. Por baixo, é bom o berço aí. Não, não. Peraí, melhor meter o berço, tá saindo. Aí, não amassa, não amassa, pô. E outra, quebra o aia também. Nossa, eu vou filmando. Mas, vem tirar foto aí, não, mano. Tô gravando. Vou ver, dá umas filmadas aqui. Notícias. Usentemente. Ah, um cara... Um cara... Gente, um... Gente, um... Que... 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 Eu não vi esse buraco aqui, ó, que tu fez. Aí, eu não vi, velho. Cadê o que eu amarrar aqui, mano? Eu ia matar isso aqui, velho. Eu ia matar isso aqui, velho. Eu ia matar isso aqui, velho. É, olha que tu tava passando mesmo. A última notícia é... Zonal tá comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só vai, puxa. Oi? Só oente puxa. Puxa. Vai. Ai! Estou indo pra cá, ó! Ah! Puxa o papo pra mim puxar, ó! Ei, cara! Parai, parai! Parai! Isto! Aí! É! Arranca daí, velho! Por favor! Vou dar um bom pra ele! Ui! Ui, ei, ei! Opa! Vai fazer esses vex pra beber agora aqui, velho! Vai, não! Vai, não! Vai, não! Vai, não! Vai, não! Agora estou puxando aqui agora! É! Vamos ver! Vai puxando! Vai puxar! Vai puxar! Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeeeeee Bora! Já achamos melhor pra você entrar no carro Desenganar ele pra descer Pode desengenar Ah, tá? Ó... pode ir assim Antônio Dá ré Eu vou soltando devagar aqui Não pode pra mostrar agora Tá de ouro? Tem que dar um tempo pra ele Eu olho, eu olho... Cô abaixando É Oh, então... Ai que bonito Antônio Vai, ó, apressadinho, gostosão, fudidão É, agora você tá aí, né, cara, agora só que tava aí, tô nervoso É, ué, você tá bom, tá bom, o resto é o resto Eu fiquei com medo, hein, cara, não que vi a merda aí Tá caindo ainda, ó, tá caindo mó disso aqui, velho Tá solto ainda? Não, 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 tá caindo o que? Dizel, dizel Funciona aí, funciona aí, dá ré, né Doutor, olha, faz assim, ó Não, 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 dá ré, vou soltando aqui Funciona lá, funciona Vai, vai, saca aí, vai fumaçar, vai fumaçar Não, não diga agora não, tá do óleo Deixa, deixa frunhar pro gênero É, é, subiu tudo óleo Não, não wherein vai querer, vai chorar Vai, vai, ó Aí, ó, mevi ali, alivia agora, mevi agora Eu tô com medo de ir agora, olha aí Já pisou dois pés Quer colocar o teu ali, puxar ele pra cima lá? Não, mas aqui tá meio piso, né? Quer puxar ele pra trás lá, onde tá o doutinho? Melhor sair assim pra lá, tapando e sair daí, né? Que canhão, hein? Por isso que é perigoso as coisas dentro do jipe, né? É Caralho, o que que tem? Macaco aí dentro? Ah! Cara, você nasceu de novo, bicho Dá pra sair? Dá pra sair? Não, dá uma saída pra lá, Antônio Agora eu vou segurando, até ele planar aí Não, mas deixa ele dar um tanto trabalho Já baixou, já, ó Cara, foi peito e foi puxado Vai tentar ligar o motor do carro Vamos, vamos, você pode não explodir Vai sim Já foi, já, já desceu, Antônio Se ele fizer um barulho estranho, você desliga Pô, isso aí é feito pra isso, ó Vai sim Já foi, já desceu, Antônio Vai, Antônio Vai, Antônio E aí, Tchingão Agora ficou com medo, hein Tchingão Agora, o Tchingão vem saindo Vai querer botar o teiro aí O Tchingão ia entrar aqui, ó Mas, por conta do meu rapaz, com medo O Tchingão, com aquele pneu sobe aqui, hein Última hora Aqui, agora Fechamos o carro do, do, do Do, do, do Do, do, do local de topamento Agora ele vai sair do carro O carro daqui E vai e... Tengo, tengo, tengo Tengo Boa, Mish Retirado, se ele quer Na vida? Vai sair daí a pessoa O Dário não tá aqui hoje, caralho Mas a última vez o Dário ficou ali, ó Ficou ali, ó Inundado ali, ó Ó . . . . . Bom, agora vai ter o carro daí, ele vai deixar outro tentar, mas se outro tentar, vamos ver, vai levar outro carro de novo, vai parar, né? A filmagem do Takumi, aqui, agora. Essa é uma filmagem extremamente época e extremamente doida, que aconteceu agora aqui no Hamamatsu. Aqui, agora.